A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O convite que nós recebemos para a palestra no dia de hoje, nós consideramos extremamente honroso e fomos pego de surpresa quando recebemos esse convite. Na vista da amizade e respeito que nós temos, pela Romaneira, do Francisco Gomes, por vários colaboradores e participantes desse centro, coincidindo com a lembrança, a homenagem pela data de nascimento do Chico Xavier. Nós vamos iniciar a nossa palestra fazendo três flashes de quando vamos unir os pontos. O primeiro deles, nós éramos recém-formados em odontologia, iniciando a carreira acadêmica em cirurgia com o medicino facial e, de repente, em um dos primeiros congressos que nós viemos em São Paulo, em janeiro do ano de 1970, nós assistimos uma palestra do Dr. Oswaldo Picasso, que nos chamou muita atenção na palestra, porque ele estava mostrando uma técnica nova que ele havia desenvolvido para a cirurgia de mandíbula, a correção de posições de mandíbula. Aquilo foi marcante, não, jamais esquecemos daquela palestra. Depois, nós residimos em Aracatuba, onde atuávamos como professor da faculdade. Depois, mais ou menos em 1974, 75, nós recebemos um convite para ir a Marília, porque em Aracatuba nós dirigíamos a União Municipal Espírita e Marília para desenvolver um seminário. sobre o centro e o movimento espírita, quem que estava coordenando o seminário e representando as instituições de Marília? O Neymar Masotti, que era gerente de Buffalo, ali naquela cidade. E o Neymar, a partir daquela época, se tornou muito amigo nosso. Inclusive, em todos os momentos que nós o encontrávamos ao longo do tempo, ele reproduzia uma frase que eu soltei para falar dos cuidados, para a seleção de expositores, convidados, que era uma preocupação não ser naquela época. e, veja, ao mesmo tempo, em 1971, nós conhecemos Chico Xavier e passamos a ele, a Uberaba, com bastante constância, inicialmente na comunhão espírita cristã e, a partir de 1975, em grupo espírita na prece. e lá, entre os muitos amigos que nós viemos a estabelecer e pessoas que conhecemos, está com o casal Francisco e Helena Galvez. A partir daqueles instantes, vejam que nós citamos, aí, três situações. Nós nos mudamos para São Paulo, em função de tarefas profissionais, e, ao mesmo tempo, assumimos a presidência da UZI, o Membro das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Logo depois que nós estávamos já nessas funções em São Paulo, nós recebemos o convite de ir aqui no Centro Espírita à União, 17 de outubro do ano de 1990, onde ele estava como convidado Chico Xavier. Naquelas visitas rotineiras que ele fazia aqui à União, foram ocasiadas homenagens ao Médio Paideiro. e eu me lembro, perfeitamente, né, do Chico sendo praticamente carregado para assumir essas escadas aqui pelo Dr. Nosso e pelo Carlos, né, dadas as dificuldades que ele já apresentava pela locomoção. Foi uma noite memorável. O Chico lançou um livro aqui, editado pela União, Excursões de Paz. Ele também psicografou um poema de Casco Alves, intitulado Focatina, que depois, três anos depois, veio a integrada dentro do livro editado pelo Centro Espírita à União. Mas aquele momento foi marcante para nós, né, de encontrar com o Chico aqui, por quê? Estávamos vindo na casa fundada pelo Casal Alves. Lembrando, dia 5 de abril do ano de 1967, foi inaugurado esse centro. Portanto, amanhã completa 55 anos. Lembrando que o Sr. Galvez recebeu essa área, né, por herança familiar, começou a funcionar de uma forma improvisada, pequena até o instante que é construída uma sede. Chico Xavier sempre foi o orientador do casal, desde o Centro Atuíra, né, e que é interessante com o nosso companheiro que fundou o Matuíra e também a família Galvez colaborar lá. O Chico orientou e estimulou a fundação desse centro com mensagens de Bezerra de Merezes. Então, veja, para nós, quando nós aqui chegamos na casa fundada pelo Casal Galvez e com a presença do Chico aqui, numa noite marcante, isso tornou inesquecível para nós. E, ao mesmo tempo, o Neymar Masotti estava aqui à mesa juntamente com o Dr. Rossi, participando, né, da organização, da direção, tendo a coordenação geral da Dona Lena. Então, era o momento em que nós encontrávamos, não é? Esse grupo todo, indo a todos os ovos de Castro, foi amigo da família, foi colaborador do centro, foi um daqueles que deu apoio a Chico Xavier quando ele, em 1976, ele veio a São Paulo para uma cirurgia no Hospital Santa Helena. foi exatamente no Filosófico de Castro que deu todo o apoio, e o casal Palves hospedando Chico, como anfitriões tradicionais do Chico aqui em São Paulo. Então, aqui naquele instante, nós reuníamos, né, todas essas partes que nós fizemos referência aqui, né, esses flashes, né, relacionados com essas personagens. Pois bem, falar de Chico Xavier, por ocasião das lembranças dos 112 anos do seu nascimento, é realmente algo que nós temos que sempre lembrar. Chico Xavier, quando nasceu em Pedro Leopoldo, dia 2 de abril do ano de 1910, a cidade era praticamente uma vila, né, próxima não, aquela época era distante, 40 quilômetros era distante, de Belo Horizonte. Uma cidade muito pequena, simples, não é? O Chico não era espírita, a família dele também não, e médium natural dentro dos 5 anos de idade, quando ele começa a ver o espírito de sua mãe, Maria João de Deus, e dialogar com ele. É interessante que no dia 7 de maio do ano de 1927, que o Chico tinha completado 17 anos, foi um casal convidado para ir à casa da família Xavier, para dar atendimento a uma das irmãs mais velhas do Chico, a Maria da Conceição Xavier, que era portadora de uma cruel obsessão, mas eles não sabiam o que se facaram. E, maldados todos os recursos e esforços da época, seguiram o conselho de chamarem médium, não casal que morava em uma fazenda próxima do município de Matosinho. O interessante é que eles fizeram a prece, a leitura do Anocheque, aplicaram Pácio e a Maria começou a dar indícios de melhoria. Propuseram levar Maria para a fazenda para dar continuidade ao tratamento espiritual yoga e essência do Pai e da Madras, da cidade de Chichateu. Porém, a saída, a Dona Carmen Perasco transmite um recado ao Chico que sobre a mesa tinha dois tesouros que ele deveria aproveitar. Os dois tesouros eram o Índio dos Espíritos e o Evangelho II. Para surpresa geral, aquele jovem que era uma pessoa muito simples, valpérrimo, mais devoto, auxiliar do padre, e a Igreja Matriz ficava ali pertinho, ele leu ávidamente os dois livros. Quarenta dias depois, o Chico, juntamente com o seu irmão mais velho, José Xavier, algumas irmãs e amigas, estavam já dialogando e definindo a fundação de um centro. Imagina fundar um centro espírita em uma cidade do interior de Minas, que era controlado pelo padre, como era uma antiga naquela época. Fundado o centro espírita Luiz Gonzaga e funcionou temporariamente em uma sala na casa de uma das irmãs da Riprospa. No dia 8 de julho de 1927, quer dizer, dois meses depois da visita do casal Terácio à família Xavier, o Chico psicografa pela primeira vez em público em uma daquelas oriões a mensagem de um ex-querido amigo. E aí, ele passa a ser intermediário para escrever vários poemas que não eram assinados, e muitas vezes ele colocava o nome F.Xavier, e que foram publicados em revistas antigas da época, não espíritas. Algumas pessoas aqui devem ter escutado falar que naquela época existiam os almanacos, que tinham uma variedade de assuntos, inclusive culturais. aqueles poemas do jovem Chico, Chico, Chico e Chico, andaram conhecidos e foram muito difundidos. No ano de 1931, o Chico, então com 20 anos de idade, 4 anos já de exercício da mediunidade de 30% ele está fazendo as suas orações no final de idade, junto ao açude de Pedro Amor. E de repente, ele quer a formação do culto, se apresenta a ele, ele manda, e se apresentando como orientador espiritual dentro. E passa a dar algumas informações, que para o Chico com impacto. Porque o Chico não imagina que não é nada daquilo. Resumindo, Emmanuel disse que ele teria uma tarefa cumprida, mas que ele fosse sempre fiel a Jesus e a Kardec. E se ele, Emmanuel, um dia dissesse alguma coisa diferente, que Chico ou o adonasse. E aí, ele continua o diálogo e, resumindo, ele repete três vezes a palavra disciplina, disciplina e disciplina como condição para o exercício daquela tarefa que o jovem deveria executar e de fidelidade a Jesus e a Kardec. Assim, no ano seguinte, julho de 1932, vem a lume o primeiro livro psicográfico de Parnaso de Alendume. Esse livro causou um impacto na época no meio estrutural do Rio de Janeiro, que era a capital. E aqui em São Paulo também. Vários poetas e literatos se interessaram a analisar. E vamos também deixar de citar aqui um poeta paulista chamado Menotti Del Pico, que foi um dos proponentes e um dos realizadores da Semana de Arte Moderna aqui em São Paulo, em 1922, deu o parecer favorável quanto ao estilo daqueles que estavam escrevendo como poetas originários de Portugal aqui no Brasil. Menotti Del Pico, mais ou menos dez anos depois ele foi um membro da Academia Brasileira de Medos. Então, é uma figura destacada no ambiente literário e na história das artes literárias aqui no Brasil. a medida que foi surgindo o conjunto de livros psicografados do Instituto Xavier, nós identificamos claramente o desdobramento natural, o aprofundamento natural do conteúdo daquilo que está registrado por Allan Kardec em suas obras, muitas vezes de uma forma mais genérica, mas os espíritos de um texto pela psicografia de Chico passam a detalhar. Assim, nós encontramos obras de forma de contos, poesias, dissertações, registros da história da nossa civilização, romances e as famosas cartas familiares. e é bom não lembrar que o Chico psicografava cartas familiares desde o início. Há um registro de um antigo presidente, ex-presidente da PEP, o Manuel Quintão, que foi quem descobriu o Chico do ponto de vista mediúnico e levando a sua primeira obra para a publicação na PEP, ele promoveu uma excursão de espíritas do Rio de Janeiro, em 23 mil, e foram lá pelo meu povo. E escrevia um livrinho chamado Rua Maria da Graça. E nesse livrinho, Rua Maria da Graça, ele já registrava carta familiar que ele havia sido testemunho no ato da psicografia e o interesse e emoção dos familiares, pode identificá-lo com a personalidade que era considerada morta. assim vai se desenvolvendo todo o trabalho de Chico Xavier. O interessante é que quando surge a obra marcante de Emmanuel, e aí nós temos que fazer o esclarecimento. Emmanuel, ele era, na verdade, coordenador geral de todas as tradições do livro. E o Chico do Piga-Fogo, em São Paulo, declarou que ela era uma autêntica pai espiritual. Então, Emmanuel escreveu várias obras, notadamente, dos romances, históricos, marcantes, começando com a dois mil anos, do ponto luminante Paulo Esteiro, que nesse ano completa-se 80 anos, né, do seu lançamento. Mas, Emmanuel, era ele que coordenava todas as ações. Foi Emmanuel que, no ano de 1941, apresentou a Chico Xavier do espírito de um médico desencarnado no Rio de Janeiro. E o detalhe, esse médico pediu que ele não fosse verificado. E pediu também que não houvesse maiores informações. Ele passou três anos numa fase de afinização de preparo junto ao médico Chico Xavier para o ano de 1944, em 1944 lançada para a primeira obra Nosso Lar. Esse livro Nosso Lar, ele dá início a uma série que mostra o mundo espiritual, as relações entre os espíritos desencarnados e nós encarnados. São várias obras. Mas aí tem um detalhe que é marcante. Em 1944, no livro Nosso Lar, há informações que nós consideramos predictivas. Por exemplo, no mundo, estava surgindo, sim, a TV. No Brasil, em São Paulo, por exemplo, surgiu só em 1952, se não me parou a memória. Mas, além de fazer referência a aparelhos daquele tipo, há em nosso lar relatos de que espíritos superiores se comunicavam com um grupo de espíritos e um processo de aprendizagem havendo uma transmissão numa tela. Então, eles não estavam, assim, presentes em espírito. eles estavam sendo projetados, transmitidos. Há, nas obras também de André Luiz, há informação de aparelhos registrados no mundo espiritual onde as pessoas poderiam se multiplicar com facilidade. e até olhando no braço. Veja, é uma antecipação do famoso telefone celular que hoje tem a menor função do seu telefone. Porque, é meio de várias formas de comunicação e até no braço, né, já está disponível. É na obra de André Luiz que nós encontramos informação de transportes espirituais utilizando veículos que nós não poderíamos imaginar naquela época. De repente, no mundo que nós estamos hoje, nós já temos alguns, vamos assim dizer, de uma forma simples, três, que andam num processo de volitação praticamente em cima de Cristo, sem contato direto e em alta velocidade. assim, meus amigos, as obras de André Luiz nos anos de 1940, trazendo informações até de tratamentos que, na época, não seriam imagináveis. Por exemplo, da questão da relação psicossomática, da relação espírito, mente, do corpo, o que só veio a ser mais desenvolvido de dez anos para a frente. Ali, também, em livro de André Luiz, tem detalhezinhos num livro chamado Missionários da Luz, onde fala da preparação, do planejamento reencarnatório de uma pessoa que nasceria com um probleminha no tubo circulatório que era a palavra pelos outros. Mas, tinha a ver com um processo de internação. Esse conhecimento e essa técnica, ela só veio a ser desenvolvida no ano de 1970, em diante, na França, principalmente, e aqui em São Paulo, nós conhecemos o cirurgião cardíaco, que foi o introdutor da ritmologia cardíaca aqui, no ano de 1988, 89, mas trazendo, pela primeira vez, a técnica de tratamento aqui no Brasil. Então, meus amigos, pela psicografia de Chico, nós encontramos várias informações que anunciavam, né, um mundo diferente, mas, nós não poderíamos deixar de citar, porque, há 50 anos atrás, Chico Xavier recebeu o convite, estimulado pelo do repórter do investigativo, na época, de Saulo Gomes, depois de ter feito uma entrevista em 1968, na antiga TV do Pico, e que conquistou a confiança do Chico, ele recebeu o convite para participar de uma série de programas e entrevistas na antiga TV do Pico de São Paulo, que era a chamada série Pinga Fogo. Assim que, em julho de 1971, o Chico compareceu ao vivo, né, para uma longa entrevista com jornalistas, literatos e pessoas vinculadas ao conhecimento científico. Hospedando na casa do Casal de Alves, a dona Lena registra o número dele, imaginei a ansiedade de Chico Xavier, a preocupação dele nos momentos, no dia anterior da entrevista. em que ela estaria, entre aspas, sozinha, né, frente a vários entrevistadores não espíritas, com uma plateia, mas sendo mostrado para o público na distância pela TV. O Chico se saiu de uma forma maravilhosa. O sucesso foi tanto que, no dia seguinte, o prestigioso jornal que existia em São Paulo, do mesmo grupo diário de São Paulo, publica na íntegra, transcrevendo a entrevista do Chico Xavier. Isso é inédito, isso nunca aconteceu. no Brasil. E, face à audiência que houve, que dizem que, até hoje, em termos proporcionais, não em quantidade no mesmo, em termos proporcionais, ainda é dos programas que tiveram maior índice de audiência no Brasil. no Brasil. Aí, veio o convite para o segundo Pitafogo, mesmo ano, dezembro de 1971. Um sucesso retumbante também. E, o Chico, nessas apresentações com muita tranquilidade, ele sempre dizendo, Emmanuel está aqui ao lado, o Emmanuel, Emmanuel está dizendo. E aí, ele trazia informações que, na época, eram inéditas e, até, de certa forma, inacreditáveis. Por exemplo, você está, alguns casos como, Dr. Barna, em 1967, na África do Sul, havia feito o primeiro transplante cardíaco, aqui em São Paulo, Dr. Zermin, em 1968. Mas, com muitas limitações, óbvio, muita dificuldade. E o Chico responde, isso deveria conseguir, esses estudos. Mas, que, no futuro, olha o Chico falando, em 1988, aderir um coração de plástico. Pouca gente sabe, até que em São Paulo, não importa, no Silvio da Mestre, existem já técnicas, de colocação do, dito coração de plástico, que é acionado por uma corrente eletromagnética, que hoje, o paciente usa uma bolsinha, né, anexa apenas. Isso já existe, mas, naquela época, seria alguma coisa inimaginável. da mesma forma, em Chico Xavier, apresenta, questões, sobre, o que se chamava, o bebê fruto do tubo de ensaio. Que era, entre as, uma loucura naquela época. Criticado de várias formas. De repente, sete anos depois, nasce a pequena Louise. no definido, fruto da incertação artificial. E hoje, é uma técnica, mais usada por setença, aqui no Brasil, inclusive. Que é, essa concepção, essa gestação assistida. Então, isso tudo, mostra, a orientação, a visão, a frente, do Chico Xavier, fazia. Mas, nós não poderíamos deixar de citar, que, no conjunto das obras, psicográficas, de Chico Xavier, e, principalmente, de Emmanuel, quando ele, ele analisa, todo o processo, civilizatório, nosso. Emmanuel, sempre nos alertou, sobre os percalços, humanos, nessa trajetória. E a tendência, às vezes, de reincidência, e enganos, em erros. Na área da vitriosa, na área do exercício, do poder, nas relações interpessoais, isso sempre aparece. Mas, Emmanuel, no final do livro, A Caminho da Luz, ele fala de, alguns momentos sombrios, que a humanidade passaria. Mas, que iria suplantar. da mesma forma, Chico Xavier, nas entrevistas, do 1911, do Vidafogo, também responde, a uma pergunta, dizendo, que se não houvesse, uma nova, grande guerra, o mundo daria, um salvo, muito grande, em termos de progresso. E aí, mais a frente, um desistir do Estado, perguntou, mas, isso significa, que nós estamos, à porta, de um novo milênio, com grandes mudanças. O Chico falou, sim, mas depende do homem. E não nos esqueçamos, o milênio tem mil anos. Nós não sabemos, se esse progresso, vai acontecer. No começo, no meio, no final, nada mais, por fim, sensato e natural, que uma resposta desse tipo. Que hoje em dia, está fazendo falta. Quase uns 20 mil, produtos, mas que prolifera, na mídia espírita. Usando palavras, ou colocando palavras, na boca de Chico, que ele nunca disse, ou que ele nunca escreveu. É interessante, lembrarmos também, que, dentro dessas informações, que Chico Xavier, traz, ele responde, a questão da guerra, em que o homem só se plantaria, essas situações, de desculpa, de desrespeito, lógico, no momento, de se colocar em prática, o Evangelho de Jesus. Que é o respeitar, o próximo, como assim mesmo. Então, isso tudo está presente, na vida e na obra de Chico. Pois bem, além de tudo isso, Chico Xavier, que era uma figura, bastante conhecida, respeitada no Brasil todo, pessoalmente, ele era simples, enquanto ele teve saúde, muito alegre, muito espontâneo, fazendo brincadeiras, às vezes, para as pessoas, e dando toda atenção, a interlocutores. Era uma característica dele. Ou seja, o Chico Xavier, ele acolhia as pessoas, não é? Ele sabia acolher, sabia ouvir, e dar orientações, esclarecimentos importantes para as pessoas. Não pensem não, que toda hora, o Chico estava naquela posição, que muita gente, às vezes, coloca, como Deus te abençoe, fica tudo certo. Mas, não é verdade, não. Dona Mena deve ter escutado, em muitas situações diferentes, de Deus, muito bem. Ele, sendo, às vezes, enérgico, com a pessoa, no sentido de afirmar posições. É uma característica dele. E ele teve posições. Só para vocês terem uma ideia, ele teve posições, quando ele resolveu mudar, as atividades do centro, que ele havia fundado, comendo a espírita cristã, para o grupo espírita da prece. São detalhes, que não tem alatado, como é agora. Mas, ele tomou uma posição firme, e decidida. Em 1966, mais ou menos, em 1967, ele também toma uma posição firme, com relação aos livros dele. Ele parou, de encaminhar, textos inéditos, para a editora, que foi a primeira, da publicação das obras dele. e estimulou, vários grupos, o que precisassem de todos. É o caso do Viva e da Vida, da cultura espírita da União, do Isis Nalaras, do UGM, do Ideala, e muitos outros. Chico Xavier, quando, como editora aqui em São Paulo, fez uma alteração, numa tradução do evangelho, do evangelho, do evangelho, querendo simplificar, por causa do evangelho, para entendimento do público, para o grande palavra. Chico Xavier, junto com Eduardo Pires, escreveram um livro, na obra da Cristina, onde ele mantém, a fidelidade, a obra original, e não concordando, com aquela alteração, que aliás, era feita por uma instituição, onde vários diretores, estavam a mim no dele, mas ele soube separar, e manter a sua posição. Chico Xavier, portanto, ele tinha fidelidade, às verdades, fidelidade à prática, dos ensinos de Jesus, e as orientações, de Kardec. Essa era uma característica, de toda a obra dele. Quando nós, admiramos agora, a obra magistral de Emmanuel, estudando versículos do Novo Testamento, nós espíritas, muitas vezes, não compreendemos, a grandiosidade disso, porque, os nove livros, que estão gravando pelo Chico, como esse, que ainda adora a palavra, o Eterno, no conjunto, tem cerca de 1.300 comentários, de versículos do Novo Testamento. Ou seja, é um manancial imenso, para nós entendermos, os ensinos de Jesus, a luz espiritiva. Emmanuel, cheio de sombra de dúvida, é o grande exegeta, né, do Novo Testamento, a luz espiritiva. Essas obras, portanto, estão disponíveis a todos nós. E nós estamos agora, numa época, em que nós vamos completar 20 anos, da partida de Chico de Alier, no dia 30 de junho, que ocorreu em 2002. E que muitas pessoas, esquecem, desse homem, que nós consideramos um marco, um visor de águas, do espiritismo, aqui em nosso Brasil. O espiritismo antes de Chico, depois de Chico. E agora, nós temos que fazer, que o espiritismo, volte, vamos dizer, estava bem claro, volte, para os trilhos, que asseguram, efetivamente, uma melhor compreensão, dos ensinos de Jesus, a luz espiritiva. É hora de se restaurar, a simplicidade, a espontaneidade, a beleza, a praticidade, trazida, por Jesus, e os seus discípulos, à humanidade. esse é o papel, de todos nós, do movimento espirito. Em uma época tão complexa, como essa que nós vivemos, de tantas aflições, de tantos impactos, tantos sustos, da insegurança, nada melhor, do que os pontos, de obras, de esclarecimentos, que nos dão sentido, na nossa vida. E isso está claramente registrado, na obra psicográfica, de Chico Xavier. É hora, portanto, de nós, valorizarmos, o estudo, e a difusão, das obras de Chico, e dos seus exemplos. Não há necessidade, de incensá-lo, de santificá-lo. Não, é chamar a atenção, sobre a experiência, de vida dele, frutífera, equilibrada, de muito bom senso, e de grande amor, à humanidade. Para completar, esse nosso exercício, eu trouxe a vir, o poema, que o Chico psicografou, aqui no Centro Espírita, um tempo, no dia 17 de outubro, do ano, de 1990, em que nós estávamos, presentes aqui, acompanhando. Esse poema, orativo, de Castro Alves, foi incluído, do poema do livro, Esperança e Luz, publicado aqui, pela União. Vocês vão ver, pelo contexto, do poema, do conteúdo, que ele é aplicado, aos momentos, que nós estamos vivendo, no mundo. Escreveu, Castro Alves. Naquela época, a guerra vigente, era do Golfo Pérsico, né? E várias outras, se sucederam, como continuam sucedendo. Então, escreveu, Castro Alves. No Golfo Pérsico, é noite, revejo, a nuvem da guerra, pairando, em cima da terra, a espalhar-se, na tranquilão. No bojo, dos grandes barcos, e mesas, enfileiradas, ouço, frases, cochichadas, exprimindo, inquietação. Nos guerreiros, veteranos, no silêncio, não há voz. E, vendo o luxo ao meu lado, entra uma bênção da prece, pedindo a Deus, fortaleça a todos nós. Titando o álbum, eis que imploro. Ah, meu Pai, por que, meu Deus? Por que, deste tanto ódio, aos teus filhos, e irmãos de Deus? Sem que ninguém saiba de onde, a voz dos céus, nos responde. A todos, damos amor. Invoco, então, Jesus Cristo. Amado Mestre e Senhor, Jesus, ante o teu Natal, livra-nos sempre do mal, e o Mestre disse, em voz alta, para o bem, nada nos falta. Amparai-nos, uns aos outros. Amai-vos, como os amigos. Sei que o conflito iminente pode surgir de repente. De espírito, transformado, operando mentalmente, volto ao meu próprio passado. Vejo a guerra das cruzadas. homens unidos de espadas, montam soberbos por séries. Crianças abandonadas, procuram mães desoladas, sofrendo golpes cruéis. Eis-me também nas cruzadas. A guerra é longa e sangrenta. O homem não se contenta, crê no ódio mais e mais. nada suprime a matança. Morre a paz e sem esperança, gerando empates finais com a paz. A batalha continua. Volto a Jesus e pergunto, como agir? Dize Senhor, perante o desequilíbrio de nossos irmãos do mundo, rogamos que nos definas pouco com as lições divinas, que fazer perante a lei? Fala entretanto do Senhor. Quando a vida se desmanda, precisamos cultivar mais trabalho, mais perdão, mais amor. A guerra prossegue intenso. Os homens nos enfrentam feras no caminho de outras guerras. sem luz, sem paz e sem pressa. E em vilarejo distante, embora vitorioso, o rei Luís cai em sangue e morre coelho de sangue, ferindo o mundo distante. Tantas lembranças amargas, afasto-me do terror, sempre o ódio em tantas cenas, para relações mais felizes em torno do óbvio evento, coração em sofrimento, mergulhado em grande dor. Quero pensar livremente, não suporto a grande luta, retiro-me quando escuto ao minha reserva e claro em Deus do mar desampado e o mensageiro da luz que tira paz e fé. Na bênção do herói da cruz, consciente, ansioso e aflito, procuro guardar-me em pressa, na paz de que necessito, vejo em torno da natureza, tudo é esperança e beleza. O vento brinda na areia, norte onde o sol se alteia, terra verde e céu anil, a dor quase me enlouquece, mas em paz reflito em pressa, Deus preserve o Brasil. Essa mensagem de Castro Alves, historiografada aqui pelo Chico, dia 17 de outubro do ano de 1990, tirando algumas informações específicas, ele é válido para o momento que nós estamos vivendo. e assim, nessa homenagem que fazemos, ao Centro Espírita União, pelos 55 anos de funcionamento, de dedicação do casal Galvez, e vários colaboradores, ouvintes os pais, nós citamos. Nesse momento que nós lembramos, dos 112 anos do nascimento de Chico Xavier, 20 anos da sua partida, para o mundo espiritual, nós gostaríamos de lembrar, que tudo o que existe sobre o Chico, se resume em cinco palavrinhas-chave, Espírito, porque ele sempre foi intermediário dos Espíritos, e sempre agiu como um Espírito encarnado, inter-existente, com a dinâmica e com a vibração de ordem espiritual. A segunda palavrinha-chave é saber. Chico não era detetor de nenhum título acadêmico, apenas completou o antigo quarto ano de grupo escolar, e hoje seriam as quatro primeiras séries da vida. Mas ele era o portador ou intermediário do saber espiritual, e, acima de tudo, o saber de uma boa prática de vivência cristã e espírita. A terceira palavrinha-chave é fé. Chico foi um homem de fé, porque ele suportou tantos embaraços na vida, tantos limites, tantas dificuldades, e dizia sempre que ele não era privilegiado realmente no momento. limitações materiais, atritos que levaram a ele pessoas, amigos, familiares, doenças, em todo instante, ele estava sempre disposto a superar o impasse. Ele era um homem de fé. Lembrando também, quando ele escreveu uma página sobre a fé, fazendo um desafio a todos nós, não perca a sua fé. Amanhã será um novo dia. A quarta palavrinha-chave, que simboliza Chico Xavier, é a caridade. Caridade é a operacionalização de homem maior. Mas o Chico praticava caridade, material, espiritual e moral. Desde os tempos da sua juventude, Lai Pedro Leopoldo, até o final da sua existência. E a quinta palavrinha-chave, que reúne todas, que dá o senso da operacionalização da caridade, é amor. O Chico é o homem amor. Então, hoje, sem dúvida nenhuma, nós o homenageamos, com todo o respeito, com toda a admiração, lembrando, que é o divisor de águas do Espiritismo brasileiro. Chico Xavier é o arauto da espiritualidade, do bem e da paz. Nós deixamos essas reflexões de todos vocês, homenageando o Centro Espiritual e União, ao casal fundador e ao Chico, como o nosso grande líder de natureza espiritual. Obrigado. Mestre amado, nós te rogamos neste instante, que os ensinamentos que tivemos possam penetrar em nossos corações e em nosso entendimento. Senhor Jesus, sê conosco, para que, através da mediunidade e que todos atentos, possamos fazer dela o melhor uso possível, para que possamos todos, exatamente, sermos médios do mundo maior. Sê conosco, Senhor, agora, na palavra, nas atitudes, nos fatos e no trabalho. Que os nossos braços possam servir de amparo a outros e que nós possamos abraçar a todos com amor e ternura. Sê conosco, Mestre, hoje, agora e sempre. vardı... ... Ernesto, Devem... passion… しく... o judé... Devem... Indicado... Toilos... ...